Ainda no Alto Paranaíba, uma mulher de 52 anos foi presa por estar conduzindo uma motocicleta Honda Bis com as numerações do chassi e motor raspados. A abordagem aconteceu em virtude da Operação Semana Santa. Durante a fiscalização, foi constatado que o veículo não possuía placa e os números do chassi e motor estavam raspados. A mulher não apresentou nenhum documento da motocicleta. Ela foi presa e a moto foi levada para um pátio credenciado pelo Detran.